Hoje eu vou virar uma bonequinha. A mamãe vai fazer um charume para achar a bonequinha. É bonequinha, bonequinha linda. Eu não sou boneca, eu sou neném, mas hoje eu vou me arrumar de boneca. E você aí? Você já é inscrito no nosso canal? Se você não é inscrito, você tem que correr para se inscrever. Vai lá, se inscreve agora. Tô empelando. Se inscreveu. E agora você tem que ativar o sininho, que quem não ativa o sininho não recebe os vídeos novos. Ah, e também dá seu like para a mamãe saber que você gostou deste vídeo. Mamãe, vem me fazer de bonequinha! Para a brincadeira de hoje, a mandinha quer se vestir de bonequinha. Mas não seria uma boneca de verdade, sim uma bonequinha fofa. Quando a criança é muito linda, ela é uma bonequinha. Então eu vou colocar na mandinha essa blusinha rosa, que tem um pintinho aqui muito fofinho. Aqui atrás ela abre aqui. E ela é muito fofinha. Gente, esse pintinho aqui, só colocando a mão assim, ele é muito macio. E é bem divertido também essa blusinha. Ela também vai vestir essa sainha aqui, que é mega fofa. Uma saia bem de bonequinha, que tem dois babados. Um pequeno em cima e outro um pouquinho maior. E ela é muito fofa mesmo. Parece mesmo uma bonequinha. Na cabecinha dela eu vou colocar essa tiara aqui, cheia de bolinha rosa. Ai, que coisa fofa! Eu achei linda essa roupinha também. E o sapatinho vai ser esse aqui, olha que bonitinho. É um sapatinho rosa, que tem uma bolinha rosa aqui, igualzinho da tiara, e ele amarra atrás. Que coisa fofa! Então vamos transformar a amandinha e bonequinha! E aí 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 Eu fiquei muito fofa! Eu já to me vendo aqui na câmera! Viu só? Agora eu show uma Monequinha linda Mas peraí Tá faltando alguma coisa, né mamãe? O que, Amandinha? Tá faltando pra achar batom Ah, eu sabia A mamãe vai pegar A Amandinha nunca esquece do batom, né? Então vamos passar esse batomzinho aqui nela Porque eu acho que vai combinar e vai ficar uma fofura Então vamos lá, Amandinha Aqui o batom Ah, agora sim, mamãe, tá tudo certo Tá certo, Amandinha Então vamos lá passar o batomzinho Esse batomzinho aqui é um rosinha Um pouquinho escuro Mas eu acho que vai ficar muito fofo na Amandinha Então vamos lá, Amandinha Não se mexe, Amandinha Eu já sei, mamãe Que nem gosto de mexer Não gosto nem de abrir a boca pro papá Claro, Amandinha Isso não tá na hora de papar Tá bom, mamãe Eu espero uma calenta aonde pro papar Pronto, já está fofa E o look de hoje da minha boneca Princesa Amandinha São sapatinhos rosa Com bolinha rosa na frente Uma sainha rosa de babado Blusinha rosa com pintinho amarelinho muito fofo Claro, batom E na cabeça uma tiara cheia de bolinhas rosa Agora que eu já tenho uma bonequinha linda Eu vou pular e desfilar a minha beleza Ei, pessoal Venha aqui ver como eu tô aqui a turma mais linda dessa vida E você aí Dá o nosso like, não se esquece, hein Um beijo Ah, agora vou dar meu beijão que eu tô desfilando Vê se eu tô linda Ai, tô muito fechou Tô muito fechou Eu vou dar meu beijão que eu tô desfilando Tchau Tchau